E aí, aventureiros, subvencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiasms de equipamentos Galera, olha que colecionável eu tô aqui hoje, galera Achei muito, muito bonito, muito bem feito O Batman e o Robin de 1966 Galera que não conhece, só conhece as animações da DC, só os Batmans atuais E aí, nos anos 60, teve o Adam West e o Bert Ward Que faziam um seriado de TV, que levava o título do herói, Batman E, cara, era um clássico das tardes, no meu caso, das tardes No início da estreia, não sei em que horário passava Então era aquele Batman com um carro grandão E o Batman não era musculoso, sabe? Era um corpo normal, não tinha músculo nenhum e tal Era um seriado bem água com açúcar, vamos dizer assim E teve aí durante muitos anos Não sei se ainda passa na Rede Brasil Rede Brasil é um ótimo canal Pra quem gosta de seriados antigos E até dos que eu falo aqui no canal Sempre menciona uma coisa ou outra Vocês pesquem nos vídeos que eu sempre dou uma dica de um seriado ou outra O Batman de 1966 é só um seriadinho legal Principalmente pra galera da minha época Mas só que os bonecos ficaram muito bem feitos, muito bonitos E a McFarlane Toys agora lançou eles Olha, o rosto tá muito Deixa eu ver se eu consigo dar alguma melhora aqui de foco Mas o rosto tá muito parecido com o do ator Essa parte da boca e tal Cara, tá muito, muito legal Pela caixa a gente vê que vem isso daqui Que quem não sabe Nesse seriado, sempre que o Batman e o Robin estavam numa briga E davam um soco ou um chute Aparecia um balão com essas Pou, capou Como se fosse o som, né E fazia um sonzinho engraçado, sabe E eles fizeram isso daqui pra, acho que, colocar no braço deles Pelo que eu já vi Você coloca aqui como se ele estivesse dando um soco E aparecendo o sonzinho Acho que poderia vir um Batman e o Merangue pra cada Não tô vendo aqui Tá, mas eu acho que não vem Mas olha lá, a mãozinha dele A mãozinha dele tá aberta E daria pra botar um Batman e o Merangue Olha só, pela caixa A gente já nota que tá bem a cara dos atores mesmo, sabe Não tá com cara de quadrinhos Esse daqui é memória afetiva pra quem Curtia o seriado Deixa eu abrir E já vou mostrar pra vocês eles abertos Só um minutinho, galera Fala galera, voltei E já tô aqui com o cruzado encapuçado aberto, né Vocês veem aí o efeito de soco E balãozinho de efeito especial de barulho, né Vamos dizer assim Eu vou dizer pra vocês que eu realmente preferia que ele viesse com Um batirangzinho, né Um batibumerangzinho pra botar na mão e tal Uma baticorda, alguma coisa do gênero, tá Mas é o que veio Acredito que essa figura aqui seja mais pra colecionador mesmo, galera É quem tem alguma memória afetiva e tal Não consigo deixar de lembrar, né E mencionar pra vocês, né Como já falei em outros vídeos Do amigo meu, Márcio Escoteiro O maior colecionador de Batman do Brasil na época Não sei hoje em dia como é que tá Mas que infelizmente veio a falecer, né Ele, pô, ia querer com certeza Ia se amarrar com certeza Nesse Batman de 1966, né Já deveria ter algum Mas ele sempre tava pegando lançamentos Como eu falei, o rosto tá bem bonito Veio bem apertado ali no plástico Depois eu vou tentar desentortar um pouco mais essa orelha Essa orelha aqui tava mega esmagada Já dei uma mini desentortada, mas tá vendo Ela ficou amassada A orelha do Batman de 1966 Essa orelhinha de morcego aqui Não era muito grande Mas não ficava assim tão colada A máscara super bem pintada, né Cabeça gira Completo aqui, né Gira completo Ela não faz pra baixo e pra cima não Que nem os outros, né É engraçado, é da McFarlane Então não dá pra deixar de tentar Automaticamente comparar com os DC Multiverse E não tem nada a ver, né Na questão de articulação A capa de um tecidozinho Interessante até Aquele plástico que vem sempre Ficou maneiro essa capa de tecidozinho A pintura Do corpo Tá bem legal Você passa assim o dedo Ela não é que seja texturizada Mas é É diferente O tipo da pintura O cinto de utilidades Ele não é nem muito preso Nem muito solto É como se ele estivesse aqui No limite daqui Eu não consigo subir mais Eu gostaria de subir Pra Pra Até esconder aqui A virada, né Do Do Da cintura Mas não dá De articulações O braço Eu Aqui, ó Ele gira todo Né Tá bem justo aqui As 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 Articulações O cotovelo Uma articulação simples Aqui a parte do braço Também gira Mas tá bem Bem justo Então eu tô acabando de girar O negócio aqui Eu vou acabar estragando Vocês podem ver no de cá Esse daqui tá mais fácil Tá vendo Essa parte aqui gira Ó O daqui é que tá colado Tá justo Por conta da pintura Acredito eu E aí acaba girando Tudo Ó Agora acho que soltou um pouco Ó Soltou Tava bem Bem justo E a mãozinha Que gira toda Mas pelo que eu vi Não faz aquela Movimentação Que faz os legends E tudo mais Visivelmente Visivelmente O peito Não gira Não 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 mexe Né galera Ele gira a cintura Ó Ele gira a cintura A perna não abre Esparcate Ela só vai Pra frente E pra trás Né Que nem aqueles bonecos Antigos Que a gente tinha Tipo Superpowers Mesmo Super 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 Amigos Superpowers É Superpowers Ele também era assim A perna Aqui Quando você dobra o joelho Que é uma articulação simples Você sente assim Um Clique 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 Sabe Tem uma Tem como se tivesse Umas Umas Engrenagenzinhas Né E ele vai Descendo certinho A bota Eu confesso Também não sei se gira Acho que não gira Que nem os outros giram Sabe Não gira E o pé O pé não mexe Né Como eu falei Ele é mais assim Para colecionador Que curte o Batman de 66 Mesmo Porque de articulação Ele realmente não tem Muita coisa Nem de acessórios Poderia ver uma plaquinha Daquela Que fosse Vamos 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 lutar Pela empresa Né Ah coitados Estão Querendo economizar E uma plaquinha O Batman Boomerang Eu acho que ia ser Um Seria legal Para o fã Quem vai comprar Esse daqui Vai ser mesmo A pessoa que viu O Batman de 66 Né Não é todo mundo Que coleciona Esse mais Retrosão Da McFarlane Eu também estou vendo Batmóvel A Batcaverna A McFarlane Está apostando muito Na linha do Batman Pelo que eu estou vendo Eu já tinha percebido Antes Quando eu estava abrindo Ele é muito difícil De ficar em pé Ele tinha que vir Com uma base Deixa eu tentar Deitar aqui a câmera Deitar a câmera não Baixar um pouco a câmera Mas ele É muito difícil De ficar em pé Eu não sei nem Como é que eu vou Deixar ele guardado Porque ele tem cara Que vai cair E vai derrubar tudo Depois eu vou ver Se eu tento Colocar alguma coisa Aqui Para ver se Deixar ele em pé E tal Agora ficou Mas tive que Um pouco de Fator sorte Não pretendo Colocar aquilo ali Vou deixar Só ele paradão Mas realmente Poderia vir Um bate-boomerangue Para compor o personagem O Robin Tem exatamente As mesmas articulações Dele está Até mais justas O rosto Como eu falei Está muito parecido Com o ator Agora Engraçado É esse pescoço Dele Parece que a cabeça Dele ficou Meio torta Está vendo Se eu olhar Para o lado Dá aquela olhada Assim O pescoço dele Dá uma impressão De que deixa A cabeça torta Mas Mas o A virada É a mesma Ele gira a cabeça Por completo Olha esses olhos A pintura A gente não pode Falar mal Da McFarlane Por conta De detalhes Assim e tal Olha os olhos Deixa eu ver Do Adam West Aqui do Batman Que eu nem Cheguei a reparar Mas olha lá Bonito Uma pintura Bonita Sabe Os lábios dele Usaram uma tinta Não deixaram Da mesma cor Do rosto É uma É um Um detalhe Que faz a diferença Para o colecionador Olha isso Ficou maneiro Sabe Não parece que está De batom Mas também não está Da mesma cor Do rosto Bem legal Bem legal Essa preocupação Gostei E ficou realmente Parecido com a boca Do cara A boca do Adam West Que também Infelizmente Já falecido Até onde eu sei O Bart Howard Ele não Não era falecido Não sei Tem um tempo Que eu não pesquiso Estou trabalhando Sempre aqui Com a minha memória Como eu falo Para vocês Mas até onde eu sei Ele não é falecido Não Aqui as articulações Como eu falei Desse está Mega justa São as mesmas O braço Que gira todo Ele deve fazer Isso aqui todo Mas está Mega duro Cotovelo Uma articulação Simples Que também faz Aquele Aquela sensação De engrenagem Sabe O pulso Que gira E aqui Também gira Para você acertar a mão Cara Olha isso Cara Se tivesse um Batman Um meranhe Puta Que vacilo A cintura dele Também gira Mas eu não estou Conseguindo fazer girar Mas vocês notem Que aqui Está vendo Ela gira Mas eu não estou conseguindo Está mega justo Outro lado A mesma coisa A coxa dele Não gira Igual a do Batman Não está girando Cara Se alguém tem E a coxa gira Vocês até me Corrijam aí Mas eu não consegui Fazer girar não Para mim Ele só mexe Exatamente Como os bonecos Antigos que eu falei É porque é engraçado Porque olhando Aqui assim Como tem essa divisão Da sunga e tal Dá a impressão Que deveria girar Mas não gira não E joelho Articulação simples Olha aqui galera É isso aqui Que eu estava falando Para vocês Olha que maneiro Esse daqui aparece Aqui Estão vendo aqui Esses três traços Quando tu faz assim Você sente Esse encaixe Entendeu O do Batman Não aparece Mas Mas É essa mesma sensação Muito legal Capa de pano Também Aqui Já noto Uma falha Na Na pintura Porém De resto Está tudo bem Bacaninha Assim Boneco Também É muito da sorte Já aconteceu aqui comigo Já mostrei em vídeos O Power Ranger Preto Foi o último Agora que eu me lembro Já teve da Chitara E tudo mais Que Eles vieram Com defeito de fábrica A gente está sujeito A isso Essa questão Das articulações E tudo mais E por isso Que eu gosto De comprar sempre Nas mesmas lojas Que me dão Um bom atendimento Desculpa até Se o vídeo Ficar grande Mas eu gosto De falar também Do ponto de vista De um comprador Por exemplo O Power Ranger Preto Comprei na Na Shop for Nerds Assim como Comprei esses aqui Também na Shop for Nerds Quando eu tive o problema Eu mandei um e-mail Eu só fui descobrir de noite Então eu mandei um e-mail Para Para Rasbro E Liguei para a Shop for Nerds Falei com eles Mostrei lá E o cara O pessoal lá Super bacana Ficou com o machado Eu fiquei com o boneco Eles ficaram com o machado E Eles acionaram lá O Fornecedor deles E tal E conseguindo outro machado Para o meu Power Ranger Preto Nesse meio tempo A Rasbro Respondeu Ah mas você tem que Tentar ver com O Com a loja Que você comprou E não sei o que Caso não consiga com eles Volte o retorno E tal Não sei o que Eu acho que já estão errados Daí Eu acho que a Rasbro Já errou aí Tá Porque Eles não deveriam nem mencionar O negócio O vendedor Eles fabricam isso Né Então eu acho que O mínimo De respeito Com o cliente Que eles deveriam ter Seriam se preocupar E falar Pode mandar foto Pode mostrar como é que está Pode fazer um vídeo Qualquer coisa Para provar que eu não estou mentindo Né E eles me enviarem um outro Sem custo nenhum Entendeu Eles fabricam isso É o que eu estou falando Zero nesse quesito De preocupação Depois eu mandei um e-mail Para ele e falei Olha isso aí Eu já mandei para a empresa Onde eu comprei Eles me respaldaram E tal Eu só estou avisando Que vocês estão falhando E falei Vocês erraram nisso Vocês estão amassando Já veio Bruce Banner amassada Vamos verificar Vamos verificar A mesma forma Foi a Chitara Ela veio com um problema Na perna A perna da Chitara Não mexia Né E Eu falei com a Esse eu comprei Em outra loja Eu comprei na Hypertoys Falei com eles E eles não tinham outro E tal Eu né Resolvi ficar com o boneco Assim mesmo Né E eles super bacanas Super empresa De boa índole Né Eu mandei também foto Falei Acho que mandei algum vídeo Também Alguma coisa assim na época E eles Pô Me reembolsaram Tipo Para eu não ficar no prejuízo Sabe Muito legal Da parte deles também Né Fiquei muito agradecido a eles Pela atitude Então É isso galera Pessoal você Se você ainda não é inscrito no canal Só veio fazendo uma busca por McFarlane Toys Ou Batman 66 Ou qualquer coisa Cara Se inscreve no canal Tô sempre tentando Trazer alguma novidade Porque Esses daqui são É Recentes Né São atuais Porém Sempre nessa linha retrô Que a A pegada Daqui do canal Né Não vou dizer que nunca vou ter Uma coisa atual Posso ter Se eu achar muito maneiro Mas A princípio Eu gosto muito desses que Marcaram Alguma coisa Na minha infância Então Sempre trago a linha retrô Então Se você já é inscrito no canal Sabe que Eu Mostro O que que Veio de errado Eu falo o que que Veio de certo Saiba que eu tô sempre Elogiando nas redes sociais E mandando e-mail Dizendo quando a empresa acerta E Né Fazendo a minha parte Cobrando quando elas erram Né Você por favor Indica o canal para os amigos Né Fortalece aí no joinha E no mais galera Até a próxima Tchau 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 Tchau